Bom, vamos para o ponto, então, 6.6, projeto de deliberação plenária, que aprova as recomendações da CPFI a respeito da auditoria realizada no Cal Maranhão. Está com a palavra o coordenador de junta da comissão, o colega Heitor Maia. Deixa eu ler aí. Bom dia, colegas. Pessoal de apoio, pode colocar na tela a deliberação. Não, não é esse, não. É a deliberação plenária 059. Essa aí, não é? Bom, pessoal, dando prosseguimento à deliberação desse plenário, que determinou que fosse feita uma auditoria in loco no Cal Maranhão, por parte da auditoria interna do CalBR e que essa auditoria fosse acompanhada por mim, realizamos, então, esse procedimento. Primeiro, o Cal Maranhão recebeu a visita do nosso auditor interno, o Helder, que fez um levantamento minucioso de toda a situação contábil e financeira lá no Cal Maranhão. E, posteriormente, eu estive também no Cal Maranhão para fazer uma avaliação da situação institucional do Cal Maranhão. Conversei com o Corpo Técnico do Cal Maranhão, os funcionários, conversei com o presidente e com o vice-presidente. E essas impressões, então, eu relatei para a comissão, e a junção desses dois relatórios fez com que a CPFI trouxesse agora para o plenário essa proposta de deliberação, com algumas determinações e algumas recomendações, porque tem assuntos de caráter de gestão interna no Cal Maranhão que nós não podemos obrigá-los a fazer. Então, algumas determinamos e outras, que são questões ligadas à parte contábil, que estariam de acordo com os normativos do TCU, mas outras questões a gente apenas recomenda. Eu acho que é uma internação de três páginas, ela é bastante detalhada, e eu acho que, a partir da leitura, vocês vão ter uma ideia bem precisa do que foi feito. E, evidentemente, se houver necessidade, o Helder está aqui presente, e as questões mais técnicas, enfim, se houver ainda restar dúvidas, ele pode poder esclarecer. Então, vamos lá para a leitura. Bom, em relação à plenária, DPO-BR 059-2016, aprova as recomendações da CPFI a respeito da autoria realizada no Cal Maranhão. Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, no exercício das competências e prerrogativas de que trata a sessão 1, artigo 9 do Regimento Geral, CalBR, reunido ordinariamente em Brasília, no dia de hoje, após análise do assunto em epígrafe, considerando a deliberação da plenária ampliada DPO-BR nº 018, de 4 de abril de 2016, a qual determinou o sobreestamento do processo de prestação de contas exercício 2015 do Cal Maranhão e a realização da autoria in loco pela autoria interna do CalBR, a fim de buscar informações conclusivas sobre o exercício do orçamento 2015 e sobre o equilíbrio orçamentário 2016. Considerando o relatório da autoria circunstanciada in loco emitido pela autoridade interna do CalBR, o qual formou o parecer por a que se determine ao Cal Maranhão, doravante, abster-se de realizar reformulação orçamentária intempestiva e sem as aprovações das instâncias regulamentares do Cal Maranhão e do CalBR, em estrita obediência à norma, conforme apontado no item 2.11 deste relatório, relatório do auditor interno. B. Que se determine ao Cal Maranhão a reabertura do exercício contábil de 2015 no sistema informatizado para que se procedam aos ajustes necessários às regularizações das execuções orçamentárias daquele exercício e, consequentemente, do exercício 2016, mediante as apropriações de despesas orçamentárias nos respectivos exercícios de competências, conforme indicado nos sub-itens 2.12 e 2.21 deste relatório, o mesmo relatório do auditor interno. C. Que se determine ao Cal Maranhão a partir do corrente de exercício, abster-se de realizar despesas em montantes superiores, receitas arrecadadas, apresentando déficit orçamentário e patrimonial, bem como de realizar despesas sem previsão de infringência às normas legais e jurisprudencial, conforme apontado no sub-item 2.1.2.1 e 2.4.2 deste relatório. Neste sentido, o Cal Maranhão deve ter planejamento e adequação do seu orçamento na medida da necessidade, mediante elaboração de reprogramação orçamentária a contento nos prazos e aprovados pelas instâncias do Estadual e do CalBR. D. Que se determine ao Cal Maranhão do Aravante abster-se de realizar despesas com pessoal em cargas excedentes ao limite constante das diretrizes orçamentárias do Cal, adequando o seu quadro funcional dentro daquele parâmetro, conforme apontado nos itens 2.1.3 e 2.2.2 deste relatório. É. Que se determine ao Cal Maranhão do Aravante abster-se de realizar licitação com modalidade em desacordo à jurisprudência do TCU, conforme indicado no item 2.2.3.1 deste relatório. Que se determine ao Cal Maranhão do Aravante abster-se de contratar serviços de forma direta, quando exigido legalmente o processo licitatório, conforme apontado no item 2.2.3.2 deste relatório. G. Que se determine ao Cal Maranhão do Aravante atentar para a jurisprudência do TCU no que tange às contratações emergenciais, conforme apontado no item 2.2.3.3. H. Que se determine ao Cal Maranhão de imediato capacitar em caráter de urgência sua equipe técnica, inclusive contando com o apoio técnico do CalBR, visando elaborar peças exigidas pela área de planejamento do Cal, omissas relativas a 2015, 2016 e do Aravante de forma sistemática dentro dos prazos regulamentares, conforme apontado no item 3 deste relatório. Considerando o relatório do conselheiro Iturma, é designado pelo plenário do CalBR para acompanhar a auditoria do Cal Maranhão, o qual formou a opinião por propor ao Cal Maranhão um plano de recuperação institucional com apoio do CalBR nas áreas de planejamento financeira, contábil e de auditoria para A, reabrir e ajustar a prestação de contas de 2015, B, fazer em conjunto a reprogramação orçamentária de 2016 e a programação orçamentária de 2017, C, fazer um levantamento preciso das despesas correntes do Cal Maranhão a serem realizadas até dezembro de 2016, D, elaborar uma previsão conservadora das receitas do Cal Maranhão até dezembro de 2016, é orientar o Cal Maranhão sobre metodologia de acompanhamento semanal da evolução das receitas comparando-as com despesas previstas e as realizadas, dois, propor ao Cal Maranhão a suspensão da negociação para a compra da loja anexa, tendo em vista a sua atual situação financeira e aguardar melhor cenário de recursos em 2017, três, sugerir ao Cal Maranhão a possibilidade de venda da sala situada no primeiro pavimento de sua propriedade, tendo em vista a sua atual pouca serventia, podendo até esses recursos serem utilizados na compra da loja pretendida. Quatro, sugerir ao Cal Maranhão a contratação de assessoria jurídica. Cinco, propor ao Cal Maranhão a revisão do contrato com a despesa de serviços gerais com pelo menos corte de 50%. Considerando a deliberação número 5.5.2016, CPF e CalBR, a qual propõe ao plenário do CalBR a determinação de uma série de medidas ao Cal Maranhão para solucionar os problemas financeiros e contábeis, deliberou um, determinar o Cal Maranhão do Aravante abster-se de realizar a reformulação orçamentária intempestiva e sem as aprovações das instâncias regulamentares do Cal Maranhão e do CalBR, em estrita obediência à norma. Dois, determinar ao Cal Maranhão a reabertura do exercício de 2015 no sistema informatizado para que se proceda aos ajustes necessários às regularizações das execuções orçamentárias daquele exercício e, consequentemente, do exercício 2016, mediante as aprovações de despesas orçamentárias nos respectivos exercícios de competências. três, determinar ao Cal Maranhão a partir do corrente de exercício abster-se de realizar despesas em montante superior às receitas arrecadadas apresentando déficit orçamentário e patrimonial bem como de realizar despesas sem previsão de infringência à norma legal e jurisprudencial conforme apontado nos sub-itens 2.121 e 2.121 4.221 deste relatório. Nesse sentido, o Cal Maranhão deve ter planejamento e adequação e adequação do seu orçamento na medida da necessidade mediante elaboração de reprogramação orçamentária contento nos prazos aprovados pelas instâncias do Estadual e do CalBR. 4.221 determinar o Cal Maranhão do Cal Maranhão do Oravante abstece de realizar despesas com o pessoal em cargos excedentes ao limite constante das diretrizes orçamentárias do Cal adequando seu quadro funcional dentro daquele parâmetro. 5.221 determinar o Cal Maranhão do Oravante abstece de realizar a licitação por modalidade em desacordo à jurisprudência do TCU. 6.221 determinar o Cal Maranhão do Oravante abstece de contratar serviço de forma direta quando exigido legalmente o processo do procedimento licitatório. 7.321 determinar o Cal Maranhão do Oravante atentar para a jurisprudência do TCU no que tange a contratações emergenciais. 8.321 determinar o Cal Maranhão de imediato capacitar em caráter de urgência sua equipe técnica inclusive contando com o apoio técnico do CalBR visando elaborar as peças exigidas pela área de planejamento do Cal. omissas relativa a 2015 e 2016 e do Oravante de forma sistemática dentro do prazo dentro dos prazos regulamentares. 9.421 ao plenário do CalBR a elaboração de um plano de recuperação institucional do Cal Maranhão com apoio do CalBR nas áreas de planejamento financeiro contábil e de auditoria para a reabrir e ajustar a prestação de contas de 2015 b. elaborar em conjunto a reprogramação do plano de ação e orçamento de 2016 e a programação do plano de ação e orçamento de 2017 c. fazer um levantamento preciso das despesas correntes do Cal Maranhão a serem realizadas até dezembro de 2016 elaborar uma previsão conservadora das receitas do Cal Maranhão até dezembro de 2016 orientar o Cal Maranhão sobre metodologia de acompanhamento semanal da evolução das receitas comparando-as com despesas previstas e as realizadas 10 sugerir ao Cal Maranhão suspensão da negociação para a compra da loja anexa tendo em vista a sua situação financeira e aguardar melhor cenário de recursos em 2017 11 sugerir ao Cal Maranhão uma possibilidade de venda da sala situada no primeiro pavimento de sua propriedade tendo em vista da sua pouca utilidade possibilitando que esses recursos sejam utilizados na compra da loja pretendida 12 sugerir ao Cal Maranhão uma contratação de assessoria jurídica sugerir ao Cal Maranhão revisão do contrato com a empresa de serviços gerais com corte de pelo menos 50% no valor atual do contrato Brasília de outubro de 2016 presidente do CalBR Bem, em discussão eu acho que tem uma numeração no meio do texto equivocada mas na verdade é só um detalhe eu queria só entender uma questão o Cal Maranhão é básico? é básico os Calos básicos não tem obrigatoriamente que ter assessoria contábil desculpa jurídica sim tem então não é sugerir é determinar quando a gente fala lá em sugerir a assessoria jurídica e é um Cal básico que na verdade está recebendo recursos para ter minimamente esses serviços garantidos a gente não pode sugerir a gente tem que determinar e eu acho que lá em cima tem o mesmo termo também sugerir e tem uma numeração que está um não tem um é anterior não sim o que a gente observou é que o Cal Maranhão ele tem uma certa ele tem uma certa ele tem uma certa recordando o que o que nós apresentamos na reunião passada ele tem uma situação assim bastante apresentava um quadro de desorganização institucional inclusive o a despesa com o pessoal referente a 2015 ela somava um montante de mais de 70% então você vê como ele procedeu assim contratações sem se atentar para as normas e as diretrizes e as determinações desse conselho do CalBR dentro desse contexto ele passou então de lá para cá o quadro que nós encontramos já foi bastante diferente ele já tentou organizar tentou já fazer algumas missões para reduzir esse percentual e hoje acredito que está um pouco acima ou em torno do limite de 55% o que o presidente me falou é que ele tem algumas dificuldades lá com o pessoal de contratar pessoal ele teve problemas sérios lá com a parte contábil e a contabilidade não estava apta a fazer de forma adequada normativa a sua contabilidade ele teve que substituir já substituiu abrir um processo solicitatório atualmente tem uma empresa que ela ela tem conhecimento da auditoria pública e tem experiência em auditoria de conselho coisa que anteriormente a antiga empresa de auditoria não tinha então ele está fazendo um esforço e nesse processo de ajuste ele teve que demitir o o jurídico dele o assessor jurídico que ele tinha e ele quando eu estive lá eu não eu não tinha eu não detectei exatamente essa existência do assessor jurídico mas o Helder já constatou que existia um 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 advogado contratado agora a forma de contratação é que não foi adequada tem um contrato de forma inadequada bom mas de qualquer maneira ele ele tem um assessor jurídico que foi contratado dessa forma inadequada que precisa é ajustar exatamente essa forma de contratação agora voltando a pergunta inicial colega Gisleine não tenha dúvida que todas aquelas diretrizes premissas para cal básicos elas devem ser seguidas não tem dúvida mas o que a gente observa a gente observa é que alguns conselhos ele lançando mão da sua autonomia ele não segue a risca aquilo que tem lá agora evidentemente que o cal não pode são funções básicas de qualquer conselho ele não pode prescindir a assessoria jurídica é uma delas a contábil é outra a fiscalização é outra então tem funções e cargos que foram definidos naquela estrutura para determinar a estrutura mínima de funcionamento do cal básico que elas são imprescindíveis outros os conselhos ajustam de acordo com a sua visão de gestão colega Renato é uma curiosidade essas contas de 15 e 16 é que foram analisadas por suposto 13 e 14 estavam em ordem o que que teria ocorrido para de uma hora para outra ficarem tão deficientes ou não foram verificadas irregularidades em 13 e 14 bom as contas de anteriores 12, 13 e 14 elas foram apresentadas porque ele tinha uma situação de pessoal que fazia esse tipo de trabalho com problemas internos algumas pessoas saíram por problema de saúde outros porque enfim teve problema com o presidente então essas pessoas saíram as pessoas que faziam esse trabalho saíram e as que entraram não estão devidamente preparadas para fazer o trabalho de forma adequada tanto é que a questão de planejamento por exemplo o plano de ação a gente percebe uma uma deficiência muito grande por parte do pessoal que faz parte do Calmarinhão em elaborar corretamente o planejamento e o plano de ação na verdade o que a gente percebeu a gente não pode fazer essa afirmativa mas assim eles não sabem fazer na verdade então precisaria desse apoio imediato da equipe técnica do CalBR para ir lá e treinar e fazer esses trabalhos e a partir daí eles aprenderem a fazer e caminhar com as suas próprias pernas de agora em diante mas o que a gente percebe é isso são problemas operacionais de gestão em função de um quadro de um quadro funcional de pessoal funcionário do Calmarinhão que sobre essa parte nessa parte contábil de planejamento que tem que tem alguma dificuldade de realizar esse trabalho quer dizer que a gente pode ficar tranquilo com 13 e 14 bom aí não foi detectado todo o processo seguiu todo o processo de prestação de contas como todo mundo então assim passo a minha pergunta senhor conselheiro é o seguinte uma vez que 15 e 16 gerou essa situação toda é de se esperar que mais adiante o tribunal de contas faça uma investigação mais ampla e nós não podemos correr esse risco de não ter feito alguma observação em relação a isso se é que está normal tudo bem é só que eu quero chamar a atenção para essa possibilidade obrigado não é bom conselheiro vê só essas contas até 14 elas seguiram o processo normal foram aprovadas pelas instâncias internas do Calmaranhão pelo CalBR e passou por as auditorias auditoria interna e externa então nada foi detectado até então tudo ocorria dentro da normalidade a partir de 2015 é que realmente foi detectado esses problemas que geraram todo esse processo de investigação todo esse processo porque em 2015 ele não prestou contas não sei se vocês estão lembrados ele se omitiu do dever de prestar contas em 2015 ele enviou diretamente ao TCU a parte contábil e a parte de planejamento do seu plano de ação ele não fez em 2015 ele não fez se omitiu não foi feito em 2015 ele apresentou um déficit orçamentário então tem um problema orçamentário lá ele vem ao longo do tempo prestando contas mas ele vem apresentando déficits orçamentários seguidos e aí o que acontece chegou um problema em 2015 de tal monta que se continuasse daquela maneira a gestão o tipo de execução do orçamento que ele estava fazendo ele corria sério risco de em 2016 ele ter um déficit financeiro ou seja ele ia quebrar então a tendência do Calmaranhão em 2016 ia quebrar foi por isso que a gente instituiu todo esse processo de sobrestar as contas de fazer auditoria e etc e o que nós estamos propondo é muito mais sabe o conselho Renato a gente está propondo reabrir as contas de 2016 reabrir as contas de 2016 para fazer porque 2015 desculpe a conta de 2015 para tentar fazer com que essa situação de 2015 não seja não seja assim rebatida para 2016 então na verdade o déficit de apresentar em 2015 ele vai ser ampliado porque assim na na tentativa de ele minimizar o problema muitas das despesas que ele realizou em 2015 ele deixou de contabilizar em 2015 e jogou para 2016 então assim ele apresentou um déficit em 2015 e jogou um problema para 2016 que fatalmente ele geraria um problema maior em 2016 bom mas de qualquer maneira eu passo a palavra ao colega Anderson que traz mais esclareçamento sobre esse ponto específico com a licença do plenário eu acompanhei de perto esse processo do Calmaranhão lá na comissão na coordenação o trabalho como o colega Heitor já ponderou aqui foi feito a partir de uma auditoria que esse plenário autorizou feito pela nossa auditoria interna com o nosso auditor Helder seguido de uma visita ao Calmaranhão pelo colega Heitor para avaliar tão somente as expectativas administrativas que o Calmaranhão estava promovendo ou está promovendo lá a junção dessas duas coisas deu origem a isso que os senhores estão observando com relação às outras contas não há nenhum indício na apreciação de contas do Calmaranhão antes de 2015 que nos leve a uma desconfiança acerca da normalidade das contas do Calmaranhão ele apresentou um déficit lá em 2014 mas completamente normal como todos os outros conselhos Volta Meia apresentam e o que me parece que aconteceu com o Calmaranhão foi um descontrole não há não há indícios inclusive nessa auditoria feita pelo pelo nosso auditor e nessa visita feita pelo pelo colega Heitor que há desvios que há má fé não há nada que caracterize isso mas fica evidenciado um completo descontrole da gestão às vezes na parte contábil às vezes na parte administrativa ou seja que configura num descontrole com relação à gestão o colega Heitor colocou aqui assim a ajuda a ajuda tem que ser imediata porém a gente na comissão nós avaliamos em organizar toda essa ajuda e não fazer ajuda de forma pontual de forma pontual tem um problema na conta 15 vai lá resolver tem um problema não sei o que vai lá Filomena ajuda a fazer o plano era preciso que o próprio Calmo Aranhão os conselheiros que lá estão e este plenário entendesse esse problema por isso é que nós juntamos tudo e a partir daí resolvemos estabelecer um negócio que nós inventamos inventamos que é o chamado plano de recuperação do Calmo Aranhão que consiste basicamente nessas três coisas ajudar o Calmo Aranhão a reabrir o exercício 2015 e fechar o exercício 2015 porque tem problemas sérios de contabilidade com erros sérios de contabilidade no exercício 2015 isso resolverá a origem desse problema a origem desse todo esse esforço desse estudo foi a prestação de contas de 2015 não podemos nos esquecer disso a partir daí é que se verificou as outras situações a segunda coisa é a execução de 2016 durante a análise acerca do que está acontecendo com o Calmo Aranhão nós fizemos uma análise da execução do orçamento de 2016 e como já colocado aqui no plenário passado houve uma demonstração de que o descontrole continua em 2016 do ponto de vista das contas ou seja lá em 2015 não sei se os senhores estão lembrados a curva da despesa ultrapassou a da receita e continuou crescendo a despesa e continuou diminuindo a receita em 2016 quando fomos olhar pelos dados que tínhamos esse mesmo cenário se repetia então há uma necessidade deste ponto 2 do plano de recuperação que é olhar para a execução do orçamento de 2016 do Calmo Aranhão e buscar um reequilíbrio dessa despesa de 2016 que se não nada adianta resolver somente as contas 15 porque se nós não ajudarmos a resolver a execução 16 nós vamos ter problema com as contas 16 e a terceira situação é exatamente o orçamento 17 então é preciso que dentro desse plano de recuperação haja uma ajuda ao Calmo Aranhão a elaborar o seu orçamento 2017 de forma conservadora e realista ainda mais por se tratar de um Cal básico mas conservadora e realista das condições operacionais que o Calmo Aranhão hoje tem então a proposta da comissão é uma proposta ampla mas que a gente julga necessária e com responsabilidade para poder de fato ajudar o Calmo Aranhão e não estabelecer ações pontuais nesta ou aquela situação em que ele tem alguma dificuldade e sim buscar o entendimento da dificuldade para que a gente consiga fazer o Calmo Aranhão passar por esse processo com perspectiva de recuperação da sua receita da sua gestão em 2017 porque se não nada adianta resolver as contas 15 nada adianta se só simplesmente resolveríamos as contas 15 resolveríamos a execução 16 se não olharmos para o orçamento 2017 inclusive por se tratar de um Calmo básico nós tivemos o entendimento que nada adiantaria ou pouco adiantaria a gente acredita na recuperação do Calmo Aranhão e é por isso que está sendo feita essa proposta de plano de recuperação em detrimento de eventuais ações pontuais essa é a tônica da situação e observem senhores nós tivemos o cuidado muito grande de colocar os verbos corretos nas determinações nas deliberações que estão estabelecidas durante todo o relatório do 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 auditor inclusive nas análises considerandos e deliberações da comissão estão os verbos determinar propor orientar sugerir para que a gente não venha ferir a autonomia administrativa financeira daquela autarquia esta é a nossa posição é com esta visão que a gente traz o plenário obviamente obviamente que esta proposta é uma proposta de um plano de três eixos para a recuperação do Calmo Aranhão que precisa ser aceita pelo Calmo Aranhão e nós vamos saber se vai ser aceita pelo Calmo Aranhão na medida em que nós encaminharmos essa situação tem situações que nós estamos determinando nós estamos determinando caso ele não cumpra haverá consequências imediatas tem situações que nós estamos sugerindo tem situações que nós estamos orientando e isso tudo efetivamente faz parte de um plano para que a gente não venha extrapolar nas nossas atribuições perfeito caso haja descumprimento dos itens propostos por este plano que venham a interferir na saúde financeira e administrativa da entidade aí nós podemos tomar a pior das decisões essa é a nossa essa é a nossa posição pela ordem Oscarito depois Napoleão depois Luiz Afonso eu observei e o coordenador acabou de pontuar aí a questão das determinações sugestões e proposições que foram feitas ao Calma Aranhão no sentido de se enquadrar na sua gestão eu acho o seguinte essas determinações pelo menos elas devem ser cumpridas e você acabou de falar que se não for incumprida vai ser tomada alguma atitude então eu acho importante que seja estipulado um prazo para que isso seja cumprido senão fica no vazio entendeu então eu acho que essa definição do prazo para aferição do cumprimento é fundamental e eu acho que deve conter aí pelo menos para as determinações colega por favor esse prazo está imediato a partir da deliberação desse plenário a equipe técnica do CalBR irá fazer exatamente esse trabalho de apoio ao Camarinhão para fazer todo esse trabalho de reabrir de corrigir a situação orçamentária de 2015 de ajustar o 2016 fazer o planejamento a reprogramação 2016 fazer todo esse acompanhamento minucioso do que eles obrigatoriamente vão ter que ter como gasto e despesa em 2016 e fazer essa avaliação da perspectiva das receitas para que essas duas linhas elas não se cruzem não tenha um déficit em 2016 então isso é imediato isso tem que ser imediato agora quer dizer um prazo para finalização do trabalho tem que ser esse ano tem que resolver esse mês tem que ser esse mês porque se não resolver esse mês eu fico com a bola de neve tentações que são essas que já estão considerando as determinações e como se fossem tarefas que o carro tem que cumprir então não pode eu acho que ficar assim na dependência da ajuda do carro para cumprir a determinação eu acredito que tem que ser um negócio realmente definido você pode falar então pela ordem colega Napoleão bom eu queria fazer assim uma leitura desses problemas que de certa forma tivemos a partir de situações em alguns caos particularmente o carro do Distrito Federal e o carro Maranhão isso foi discutido em plenário avaliação da CPFI sobre o andamento dos trabalhos e da organização desses conselhos estaduais o que me parece que fica muito claro é que nos dois casos não há dolo não houve nenhum tipo de intenção de se fazer coisas erradas foi exatamente uma questão de como conduzir o procedimento e a maturidade mesmo da instituição quer dizer nossa instituição está amadurecendo mas muita coisa para nós é novidade e aí os presidentes recebem de certa forma atribuições administrativas que muitas vezes os arquitetos não tem essa prática de procedimentos institucionais relacionados à condução né a condução da administração do conselho e creio que isso foi nos dois casos ficou muito claro agora pelo relatório do conselho eleitor que aconteceu no ano 2015 como se fosse um desajuste naquele ano e isso está relacionado inclusive à mudança do quadro de assessores né ou seja a carência que nós temos de renovação muitas vezes né e isso tudo gera quer dizer nos dois casos há uma relação entre as assessorias contábeis e jurídicas né e os procedimentos que os presidentes são orientados a fazer ou a confiança que eles às vezes depositam nesses seus assessores né que é o caso do DF né no caso não vou falar mas o que fica claro é isso é que na verdade há um esforço de se tentar fazer avançar o conselho né sempre são iniciativas né no sentido de avançar e aí de certa maneira os procedimentos são irregulares por conta digamos da inexperiência e da ausência né ou deficiência de assessoria o que me remete a outra questão que diz respeito ao conceito de cal básico né eu creio que no afã que tivemos de viabilizar um conselho em cada estado criou-se um modelo um modelo de cal básico que se estabelece muito pelo pelo suprimento de determinadas estruturas necessárias né e um critério de arrecadação né quer dizer um carro é básico na medida em que ele não arrecada o suficiente né e de certa forma isso não estabeleceu um projeto uma perspectiva metas né então eu creio que hoje é preciso a gente rever discussão assim a CPFI logicamente esse conceito de cal básico né como é que ele ele pode ser reformulado no sentido de estabelecermos assim a possibilidade da superação dessa fase eu acredito que os que os caos eles têm de uma forma ou de outra que se instituírem e superar não podemos pensar que daqui a 10 anos nós vamos ter ainda esse modelo de cal básico que de certa forma é um modelo tutelar né por mais que a gente preserve respeite a autonomia dos estaduais mas o cal básico de certa forma né ele é uma fórmula tutelar e acomodante também né quer dizer existem calos básicos que estão assim em perfeito estado de funcionamento mas o resultado ainda o resultado ainda em relação a fiscalização em relação ao crescimento da profissão reconhecimento público ainda é muito limitado né então nós temos que atentar para para essa discussão é isso obrigado colega Napoleão pela ordem colega Luiz Afonso bom dia a todos os colegas e os funcionários do cal o que dá de estranhar é o seguinte aqui no cal Maranhão houve um desajuste né um desajuste dois pesos duas medidas na reunião plenária quando botaram o negócio da rede área do cal Roraima foi o mal feito e tinha que pagar tá na ata entendeu e foi provado que não tinha mal feito porque a palavra jeton está na lei 11 mil verba de representação está na lei a não ser que ninguém queira ver e agora eu estou vendo que o cal BR vai ajudar o cal Maranhão ou seja mais gasto estão cortando gasto de comissões estão cortando gasto não sei o que o cal não foi mal feito ele foi desajustado eu acho isso dois pesos e duas medidas me desculpe o colega Gislaine aí você comenta bem colegas considerando aí a proposta da comissão a nossa comissão aqui a CPFI eu entendo que esse plano deva ter sim prazo pra ser implementado nessas nessas ações e naquilo que a gente espera que o cal Maranhão efetivamente cumpra de imediato então eu acho que prazo pra um plano tem que ter o objetivo que a gente está tendo aqui que é o deliberou a gente tem que ter o prazo e eu iria mais longe eu acho que tem que ter a penalização também se por acaso não for cumprido pelo menos tem que estar escrito ali em algum lugar que serão tomadas as seguintes providências a segunda questão é que o cal Maranhão e outros aqui também não vamos só falar do cal Maranhão nesse sentido não vem cumprindo também as questões de organização e administração e vejam colegas que o resultado que a gente colhe hoje aqui com essa auditoria feita na questão de planejamento contas etc ela se transforma numa coisa muito clara por quê? Porque o CalBR cobra isso as diretrizes os orçamentos as prestações de conta TCU etc então existe um instrumento do CalBR que automaticamente desnuda essas questões e nos trazem esses problemas para dentro do conselho e claro que nós temos que tomar providência agora as questões de administração e organização que a gente está vendo todo dia nesse especial mas em muitos outros elas não chegam dessa forma tão clara que é o nosso conselho e eu sou capaz de apostar que tem os procedimentos inclusive que levam a aprovação em plenária funcionamento de comissão aprovação em comissão de conta deliberação de comissão depois deliberação plenária etc todos os atos para resultar nisso que a gente está vendo aqui certamente estão com muitos problemas o Calmaranhão não participou em nenhum dos encontros da COA não esteve agora no Nordeste em Pernambuco conversando com a gente também ou seja o que que eu consigo enxergar através disso para a gente ter essa situação aqui com certeza as outras questões do Calmaranhão estão também prejudicadas então o Anderson falou aqui num tripé de recuperação num plano de recuperação evidentemente afeito as competências da sua comissão naturalmente agora para mim está muito claro que o Calmaranhão precisa de ajuda se é isso que nós estamos oferecendo em vários setores com toda a certeza o Calmaranhão está com muitos problemas de organização e administração também me parece muito claro eu só trouxe esse item para relacionar com aquilo que chega no plenário obrigatoriamente que são diretrizes orçamentos etc e aquilo que eventualmente não chega mas que a gente está enxergando a COA está enxergando isso bom por fim eu vou repetir eu acho que o plano a proposta do plano é uma proposta saneadora é uma proposta importante é uma proposta que enfim pode ter o seu seu bom retorno mas não tem como a gente ter um plano fazer determinações e não definir prazos e não deixar muito claro quais são as consequências do cumprimento ou descumprimento desse plano eu acho que isso faz parte do próprio plano a palavra está com o coordenador para responder e pela sequência o colega Wellington é bom sem querer assim dizer o foco do 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 comentário mas algumas questões foram levantadas e eu devo dizer o seguinte pelo que eu tenho observado muitas das questões operacionais de gestão pessoal de funcionamento dos conselhos os conselhos estão ligados exatamente a meu ver a forma de contratação dessas pessoas então se confunde muito a meu ver um cargo de livre provimento com o cargo de confiança a pessoa bota pessoas de confiança pessoal para trabalhar na parte institucional do conselho e dá no que dá dá problema então livre provimento são cargos que tem que ter critérios públicos de contratação não é concurso público evidentemente mas são processos de contratação através de seleção pública simplificada com análise curricular com entrevista etc então essa forma faz com que esse funcionário ele tenha uma impessoalidade com o gestor é o que nós fazemos no Cala Lagoas lá dá o certo por causa disso a última contratação que fizemos de um gerente técnico nós poderíamos indicar um, dois, três, quatro, cinco, seis dez pessoas capacitadas não optamos por fazer a contratação e por sinal foi contratado um arquiteto de fora do estado então é uma pessoa extremamente incapacitada para exercer aquele cargo mais do que as pessoas que nós conhecíamos então o processo de contratação desses cargos dito de confiança é preciso esses gestores se reverem porque ah, tem uma pessoa da minha confiança lá deu no que deu a gente tem que contratar pessoas que tenham competência para poder exercer o trabalho de forma adequada uma outra observação com relação aos calbásicos não tenha dúvida que a gente está passando por um processo de de coletar informações para propor uma reformulação profunda nos calbásicos já tem particularmente eu já tenho uma posição crítica com relação aos calbásicos há muito tempo inclusive alguns presidentes dizem que eu quero acabar com o calbásico aquele conselheiro que quer acabar com o calbásico a gente já a gente é pequenininho e ele hein? como é? então assim ele não entende que na verdade a gente está procurando desenvolver um trabalho para aperfeiçoar esse processo do calbásico e para vocês terem uma ideia a estrutura básica organizacional de pessoal que nós montamos lá em 2012 determinando um quadro mínimo de funcionamento hoje em dia ele não existe em nenhum conceito todos têm uma estrutura diferente do que a gente determinou então isso não está certo então se existe uma resolução de calbásico que determina uma certa estrutura claro que a gente não vai obrigar a ter essa estrutura mas que eles simplesmente não seguem essa estrutura tem uma estrutura totalmente diferente e disparatado entre eles alguns cargos eles conseguem se repetir nos calbásicos outros não tem focos e prioridade totalmente diferente então esse processo a gente precisa realmente trabalhar com calma para poder estabelecer uma nova estrutura de calbásicos não tenho dúvida e estamos trabalhando nesse sentido pela ordem o colega Wellington Veloso bom bom dia a todos eu acho que a comissão se preferir está passando muito panos quentes numa situação eu acho que essa situação é muito grave você está falando de contra a lei de licitações e contratos você está falando em retirada de dinheiro de uma fonte para uma outra então é muito grave a situação eu acho que é muito grave eu concordo com a Gilein na questão de ter os prazos de ter as penalizações veja a diferença da situação do Caldef na verdade toda essa situação foi a CPF veio verificar depois aconteceu do Caldef aqueles valores que aí veio mais pesadamente em cima dos conselhos esse problema do 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 Maranhão já está vindo já há muito tempo já é para ter visto isso com mais ênfase eu não vejo sem brincadeira eu não vejo o presidente do Cal Maranhão muito disponível a resolver isso o Caldef ele sempre está disponível os técnicos sempre estão disponíveis os presidentes ligam para cá para os técnicos perguntam como é para fazer isso como é para fazer assado entendeu eles tiram as dúvidas quando for comprar uma sede eles estão sempre disponível não é possível o que dá a entender é que o presidente está fazendo do jeito que ele quer não está ligando para as novas do Caldef não está ligando para as novas da CPFI e a gente está passando panos quentes para minimizar uma situação que é grave é grave é grave é grave eu acho que a gente tem que ver isso acho que é importante a gente ajudar que nós temos funcionários que são pagos para ajudar na fiscalização eu acho importante a gente recuperar realmente o Caldef mas a gente tem que ter uma situação é um pouco mais não só sugerir eu acho que a gente tem que prazos e penalizações e também eu gostaria que no final desse ano fosse feito um relatório do CPFI do andamento apresentado para para nós conselheiros do andamento dessas sugestões propostas pelo Camaranhão obrigado eu gostaria do colega Anderson fazer um comentário com relação a isso bom vamos lá eu entendo as preocupações do plenário e acho bastante importante que sejam feitas veja só eu percebo essa 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 necessidade da informação do prazo e tudo porque a gente quando se coloca prazo nas coisas a gente consegue ter uma meta para efetivamente ser cumprido mas é preciso entender o que efetivamente está sendo feito aqui há responsabilidades e há responsabilidades a nossa responsabilidade é de verificar o cumprimento das nossas normas e aplicar a legislação que temos nós por exemplo não podemos aplicar a legislação do TCU quem aplica a legislação do TCU é o próprio TCU ele é que faz valer essa situação então essa situação por exemplo que o Hélito para começar pelas colocações do colega Hélito descumpriu a lei de licitações isso foi feito a partir de uma essa constatação foi feita a partir de uma auditoria do CalBR então o CalBR está fazendo o seu papel e a partir daí é que nós vamos encaminhar essa observação na prestação de contas 15 que é objeto do plano de recuperação veja não há nenhuma não há nenhuma complacência com o Cal Maranhão com relação a isso nós estamos seguindo estritamente aquilo que nós podemos seguir como foi feito por exemplo no CalDF que requereu a situação do CalDF que é diferente muito diferente absurdamente diferente do Cal Maranhão requereu uma TCE o CalBR pela legislação que tem e como cumpridor das normas fez a TCE apresentou o relatório o resultado da TCE e encaminhou como deve ser feito ao Tribunal de Contas que esse sim tomasse as providências a mesma coisa vai ser feita com a prestação de contas do Cal Maranhão 2015 que pode ser aprovada por esse plenário pode ser aprovada com ressalva e pode ser rejeitada não há ainda análise da CPFI sobre as contas 2015 do CalDF é bom que se diga isso que se entenda desta maneira do Cal desculpa do Cal Maranhão não há ainda o fechamento da análise das contas 2015 do Cal Maranhão porque simplesmente elas não têm condição de serem fechadas e analisadas a primeira análise que a comissão fez das contas 2015 foi pela irregularidade lembram senhores foi pela irregularidade lembram senhores qual foi o motivo da irregularidade das contas do Cal Maranhão a omissão do dever de prestar contas simplesmente essa nós não tínhamos as contas na mão agora nós temos as contas na mão a partir do momento em que a gente declarou aqui no plenário irregular por este motivo este motivo pelos nossos normativos leva a uma comissão de inquérito imediatamente foi feita essa comissão de inquérito a comissão de inquérito foi ao Cal Maranhão levantou dados voltou-se a CPFI a CPFI analisou os dados da comissão de inquérito que foi inconclusa do ponto de vista de concluir um relatório sugeriu ao CPFI que é por assim fez sugerir ao plenário e que é por assim fez acatar a sugestão de que fosse feita uma auditoria no Cal Maranhão nós estamos exatamente neste momento não há nenhuma complacência com o Cal Maranhão nenhuma passada de mão na cabeça com o Cal Maranhão há obviamente o cumprimento estrito das normas que assim a gente tem que fazer essa é a primeira situação a segunda com relação aos prazos os prazos que há dois tipos de prazos o prazo da ação do CalBR junto ao Cal Maranhão este que o colega Heitor se referia que será imediato a partir da aprovação dessa deliberação esse será imediato o prazo da ação do CalBR junto ao Cal Maranhão buscando resolver esses três pontos agora há o prazo de cumprimento do Cal Maranhão das ações aqui solicitadas determinadas sugeridas há o cumprimento do Cal Maranhão por parte disso este é outro prazo e esses prazos eles já estão enquadrados na nossa norma se nós pegarmos todas as determinações que estamos fazendo as deliberações que estamos fazendo acerca do Cal Maranhão ela se resume num processo de prestação de contas tem prazo ela se resume num processo de reprogramação orçamentária também tem prazo ela se resume na aprovação de um orçamento que também tem prazo então os prazos já estão dados na medida que a gente vai fazer o fechamento das contas da prestação de contas esse prazo está dado está em curso está em curso desde o dia em que nós declaramos as contas do Cal Maranhão irregulares por omissão do dever de prestar conta de novo comissão de inquérito de novo auditoria de novo está em curso o prazo o que nós vamos fazer agora é ajudá-los a fechar as contas por detecção de pura impossibilidade administrativa colocada pelo relatório do colega Heitor à comissão por isso porque senão nós tínhamos que ficar aqui aguardando as contas do Cal Maranhão serem fechadas o plano prevê ajuda o fechamento dessas contas é isso que o plano prevê o prazo está dado e está em curso e está em curso reprogramação que é um outro item que será necessário nesse plano de recuperação por que que é necessário uma reprogramação na realidade o que é necessário é rever as contas 16 do Cal Maranhão rever a execução do orçamento do Cal Maranhão se o Cal Maranhão continuar na mesma batida de executar o seu orçamento que vem ele corre um sério risco de insolvência ao final do exercício como é que se resolve contas parando de gastar avaliando o que pode ser efetivamente feito como receita e no poder público não é uma decisão da cabeça do gestor que se faz há normas para se fazer isso e isso se faz através de um controle de fluxo de caixa e isso se faz através de uma reprogramação orçamentária que é quando o coletivo autoriza ao gestor a gastar e a arrecadar aquilo que tem que ser gasto aquilo que tem que ser arrecadado então o procedimento de controle das contas 2016 terá que ser feito através do nosso entendimento de forma legal a partir de uma reprogramação reprogramação tem prazo nas nossas normativas e os prazos são até o final do ano qualquer conselho pode ou não fazer reprogramação nós estabelecemos uma data para reprogramação onde a gente diz nesta data quem quiser fazer por favor encaminhe agora não é negado a qualquer conselho estadual a fazer a sua reprogramação orçamentária até porque não é determinação do CAL que faça isso do CAL-BR isso é opção do gestor a respeito disso então a reprogramação ela é feita e ela é homologada pelo CAL-BR até o final do ano então nós vamos fazer um próximo solicitar o CAL-Moranhão que faça uma reprogramação orçamentária com a nossa ajuda técnica e ela será trazida a este plenário como todas as reprogramações são trazidas para homologar e o prazo é até o final do ano a mesma coisa é a aprovação do orçamento que é o outro prazo é o outro prazo sugerido a partir dessas determinações o nosso orçamento será aprovado em dezembro de 2017 e nós vamos e a ideia é que se faça um esforço na casa para que neste período esteja também em plenário o orçamento de 2017 do CAL-Moranhão então prazos estão estabelecidos e já estão estabelecidos por outros normativos era esse o esclarecimento que eu gostaria de fazer é uma parte na verdade sobre a questão dos prazos eu acho que o que está se falando aqui não são desses prazos legais isso a gente já sabe são cumprimentos das normas do CAL-BR e as resoluções que inclusive nem isso vem sendo cumprido tanto é que o número 1 ali o CAL-Moranhão em obediência estrita à norma ou seja a gente deliberar que o CAL-Moranhão tem que cumprir as normas eu acho que esse tipo de item é que não poderia estar aí agora o item 2 sim determinar ao CAL-Moranhão a rebertura das contas eu acho que aí é absolutamente próprio agora com relação aos prazos o que a gente está falando aqui não são nem os prazos legais e nem os procedimentos todos que vem sendo tomado em cumprimento as normativas do CAL-BR cumpridas pela CPFI o que está se falando aqui é a gente propor um plano de recuperação e o CAL-Moranhão se comprometer em cumpri-lo para que a gente ao oferecer a nossa ajuda e ao nos disponibilizarmos a estar lá e colaborar e ajudar porque essa é a proposta a gente tem um mínimo de retorno de CAL-Moranhão recebeu a proposta de que ele assume um compromisso de cumprir essa proposta e de que ele vai pelo menos tentar vender a sede vai tentar contratar uma assessoria e coisas do gênero o que a gente está falando aqui não é em relação aos prazos legais regimentais e das nossas resoluções é justamente com relação ao plano nós oferecemos um plano de ajuda nós precisaríamos obviamente nas questões legais não precisa dar prazo mas o CAL-Moranhão tem que de alguma maneira se mostrar disposto a receber o nosso plano a fazer uma deliberação lá plenária deles que eles receberam que vão cumprir ou não vão cumprir porque se não nós mandamos as nossas equipes lá para ajudar disponibilizamos as nossas equipes temos custos com isso isso eu acho que faz parte da nossa obrigação também mas e aí o CAL-Moranhão como até agora que em momento algum pediu ajuda do CAL observem o CAL-Moranhão nunca pediu ajuda do CAL para nada nós estamos no entendimento da nossa missão oferecendo ajuda mas para que isso aconteça a gente tem que ter minimamente um retorno do CAL-Moranhão de que ele recebeu a proposta de que ele acata entende vai atrás ou seja um compromisso com a gente e é esse prazo que a gente está falando aqui é a recíproca do CAL-Moranhão o que eu posso adiantar esclarecer com relação a essa essa vontade do CAL-Moranhão é que ela existe quando eu estive lá no CAL-Moranhão na reunião que eu fiz com o presidente Hermes e com o vice-presidente o vice-presidente o nome dele mesmo Roberto Furtado que foi conselheiro federal na gestão passada eles estão dispostos abertos na verdade eles estão ansiosos para que venha essa ajuda do CAL-BR para fazer com que eles resolvam a situação em que eles estão agora não sei até que ponto ele vai se comprometer com tudo o que a gente está sugerindo o que a gente está terminando são normativos legais que ele vai ter que cumprir isso é obrigatório agora algumas sugestões não discutimos apenas eles querem ajuda e queriam ajuda imediata nós é que resolvemos exatamente pensar nessa solução que a gente está fazendo no plenário que é uma solução que a nosso ver conduz melhor a solução do problema porque poderíamos simplesmente de forma paliativa já levar algumas pessoas para o CAL-Maranhão ajudar de fazer reprogramação fazer a programação mas não resolveria de fundo não teria essa abrangência que a gente está propondo então eu posso dizer que existe existe realmente essa abertura e essa intenção e essa vontade de contar com o apoio do CAL-BR para resolver a sua situação então eles querem isso verbalmente o presidente me expressou com relação a isso agora se houver a necessidade de ter uma resposta formal a gente pode colocar dar um prazo para uma manifestação oficial do CAL-Maranhão aceitar e a descomprometer a cumprir o que está sendo sujeito para o CAL-Maranhão se esse for o caso pode ser feito ou colocado mais um item fazendo essa amarração com alguma resposta oficial não vejo problema se me permite eu acho que eu entendi aqui a a ponderação da colégia de Slane há duas há dois dois blocos de de deliberações aqui que a gente está fazendo uma são as determinações as outras são as sugestões as orientações o CAL-Maranhão pode até acho que pode ser até salutar colocar um um adendo a resolução de que o CAL-Maranhão responda em dez dias cinco dias ao CAL-BR a sua a sua concordância com as deliberações do que foi sugerido orientado porque o que foi determinado não adianta ele sugerir está determinado está determinado não tem que concordar ou discordar o que está determinado ou ele faz ou a gente vai aplicar a lei perfeito então talvez a inquietude com relação ao prazo a resposta do CAL-Maranhão aqui expressada pela colocação do colega Hélito da colega Gislaine talvez fosse interessante colega Heitor se me permite que a gente possa fazer um adendo solicitar ao CAL-Maranhão a resposta em cinco dias úteis quanto a disponibilidade de atender aos itens orientados sugeridos assim assim assado bem mas o que o que está determinado pela resolução nós vamos aplicar gente entendeu vamos aplicar e o que não for cumprido das determinações nós vamos obviamente cobrar essa que é a situação colega Renato por favor me desculpem eu estava fazendo os comentários aqui no exercício da presidência mas me parece que a solicitação do colega Heitor foi necessário fazer presidente e colegas eu acho que esse documento esse esforço todo está muito bom eu acho que está dentro de um quadro de cooperação sem sem desespero então esse texto que está indo atendendo um pouco essas preocupações eu primeiro eliminaria aquele item 1 que é um puxão de orelha desnecessário simplesmente um puxão de orelha o item 2 já é muito aquele que foi lido ainda há pouco ele não tem consequência nenhuma ele é simplesmente um puxão de orelha e segundo essa observação do prazo deve ser explicitada nesse documento como uma forma de sacudir ou seja essas medidas devem ser resolvidas dentro do exercício vigente ponto não pode passar para o ano que vem põe dentro do atual exercício essa minha sugestão é que tem sugestão que talvez não dê e ela também não faça nenhuma não faça nenhum impacto imediato naquilo que efetivamente precisa ser recuperado olha as sugestões de vender a sala tal comprar a loja tal são sugestões isso que eu estou dizendo as outras colega as determinações são as determinações daqueles três eixos que eu te falei que são determinações com relação a prestação de contas de um exercício isso tem prazo são determinações com relação a reprogramação e a programação 17 isso tem prazo isso está determinado e querendo ou não vai ter que fazer se não fizer vai sofrer as consequências de não fazê-la conforme as normas como já começou a sofrer quando não entregou a prestação de contas então acho que talvez fosse interessante nós fazermos aqui um adendo ao texto solicitando uma resposta do Calmaranhão acerca das proposições sugeridas e não determinadas das outras sugestões que efetivamente foram colocadas estou entendendo para que o plano efetivamente possa ser feito senão não há ajuda a virem-se é isso? colega Napoleão o que talvez tenha gerado assim digamos um certo uma certa discussão em relação à proposta apresentada aqui no plenário eu creio é que a proposta ela tem questões que são de sugestões colaboracionistas digamos assim colaborações e tem determinações que são prerrogativas da lei 12.378 no artigo 28 da lei que fala que o Cal tem essa prerrogativa do CalBR então me parece que um documento que tem uma série de sugestões cooperativas e ao mesmo tempo determinações ele se torna de certa forma um documento ambíguo em relação olha faça sim e determina que faça que cumpra então eu creio que se poderia ter a própria CPFI ela tem de certa maneira autonomia para estabelecer um texto de recomendações que pode ser encaminhada ao conselho do Maranhão aos conselheiros ao presidente como uma forma de viabilizar soluções para problemas a CPFI eu penso que ela teria até autonomia para fazer esse texto de recomendações dada a experiência dos conselheiros da CPFI dada a assessoria que tem dado o trabalho que foi feito lá inclusive com a ida do colega do colega Heitor e mesmo porque a conselheira Laís que é representante do Estado ela faz parte da CPFI então acho que isso é uma coisa a outra coisa é o documento institucional do plenário estabelecendo o normativo as obrigações que são uma cobrança que nós temos que fazer se nós não fizemos essas cobranças nós estaríamos prevaricando então recair sobre o então eu acho que poder separar duas coisas um documento da CPFI que obrigatoriamente eu penso que não deveria nem vir ao plenário a CPFI tem pela experiência essas recomendações não é e o documento do plenário a partir do relatório da CPFI que é o documento que determina então se colocaria essas determinações nesse documento de tal forma que ele fosse um documento institucional de certa maneira impessoal dando uma certa impessoalidade ao documento e uma certa firmeza que serve de alerta para todos os caos que podem ocorrer em coisas assim irregulares é isso que eu proponho colega Napoleão se me permite eu posso esclarecer eu estou entendendo o esforço e o sentido do esforço veja tudo que está escrito aqui que nós trouxemos aqui foram objetos de de ações do CalBR junto ao Calmaranhão determinadas por esse plenário e é por isso que está aqui então nós não podemos esquecer de que tudo todas as determinações as sugestões as orientações são fruto de um relatório de uma comissão de inquérito e de um relatório de auditoria eu entendo o esforço e agradeço a tentativa de simplificar o processo mas é necessário que esteja aqui é necessário que esteja dentro da deliberação acho que talvez o fato de nós solicitarmos uma resposta do Calmaranhão acerca do recebimento e da concordância deste plano de recuperação resolveria os nossos impasses aqui porque ainda que ainda que as determinações tenham que ser cumpridas de fato eu tenho um plano de ajuda e concordo com isso ter um plano de ajuda há deslocamento de funcionários e nós não podemos correr o risco de bater com a cara na porta apesar do que eu não acredito que isso vai acontecer não acredito porque houve manifestação verbal da direção daquele conselho ao nosso colega Heitor como ele já bem colocou nesse sentido eu também telefonei conversei e também me ouve manifestação verbal nesse sentido mas eu acho que é prudente não vejo dificuldade alguma nós colocarmos ali no último deliberou solicitar ao Calmaranhão por favor o texto 14 solicitar ao Calmaranhão a palavra não é acusamento solicitar ao Calmaranhão a informação de recebimento de recebimento e concordância com o plano de recuperação proposto por esta resolução solicitar ao Calmaranhão a informação de recebimento e concordância com o plano de recuperação proposto por esta resolução no prazo de 5 dias úteis é não ir o efeito de não receber essa comunicação no prazo de segurança é não ir certo essa seria eu estou entendendo o que é isso não é isso está ok colega Luiz Afonso por favor está com a palavra Anderson é o seguinte aí está dizendo determinando que agora o Calmaranhão terá que cumprir as normas a lei essas normas a lei já é de 2010 se não cumpriu porque não quis está dizendo vamos ter que cumprir todas as normas e dizer que no Maranhão não tem pessoas capazes capazes para fazer como é contabilidade a parte jurídica isso é de estranhar muito sabe porque o artigo 28 inciso 4 diz que se não cumprir as normas da lei 12.378 e o regimento geral o CalBR pode intervir está na lei está aqui entendeu está na lei quer dizer depois de 4 5 anos é que o Calmaranhão terá que cumprir a lei isso é de estranheza muito grande eu gostaria de esclarecer ao colega o seguinte talvez se eu não estivesse no plenário quando eu ponderei a situação o CalBR não está em momento algum deixando de fazer as suas obrigações no sentido de solicitar o cumprimento das nossas normas é preciso entender qual foi a origem disso a origem disso foi contas irregulares de 2015 do Calmaranhão do qual houve determinação desse plenário a origem disso que está aí escrito foi porque nós determinamos a irregularidade das contas de 2015 do Calmaranhão então assim não há nenhuma prevaricação deste plenário dos colegas conselheiros com relação a fiscalização que a norma nos estabelece para fiscalizar os conselhos nós estamos no estrito cumprimento disso obviamente que estamos buscando evitar o mal pior que também como bem colocou o colega tem determinação legal que é a questão da intervenção agora uma intervenção os senhores precisam entender o que é uma intervenção falar sobre intervenção é muito fácil agora precisa entender o que é uma intervenção quais são as consequências disso de uma intervenção qual é o trabalho que isso dá ao interventor quais são os recursos que isso decorre os recursos que decorrem de uma intervenção da operacional a operacionalidade disso então nós avaliamos também essa possibilidade na comissão e nós chegamos à conclusão que era melhor fazer um plano de recuperação essa avaliação não foi feita de dentro da sala do CalBR minha gente essa avaliação foi feita em loco funcionários se deslocaram para lá conselheiros se deslocaram para lá observaram a realidade observaram a vontade observaram a questão de forma muito próxima então a gente imagina que estabelecer um plano de recuperação nesses três eixos nós conseguimos botar o Calmaranhão de novo no trilho agora se o Calmaranhão vai ficar ou não no trilho aí é um problema do Calmaranhão já não é mais do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CalBR nós aqui conselheiros estamos fazendo a nossa parte conforme determina a lei aí já é um problema do Estado do Maranhão dos colegas do Maranhão não mais do CalBR essa é a intenção entendeu colega Luluca eu entendo a preocupação acho legítima a preocupação mas nós entendemos que há uma possibilidade anterior a essa uma possibilidade anterior a essa deixa eu fazer um comentário colega relator o colega conselheiro Luiz Afonso primeira coisa é a seguinte não existiu não existe por parte da CPFI nenhuma assim utilizar nenhum nenhum princípio de amenizar a situação de passar panos quentes ou qualquer coisa que o valha o que nós buscamos é a partir do detectado problema propor a esse plenário a a melhor solução segundo o nosso entendimento e nesse caso o que nós estamos propondo e acreditamos no que estamos propondo é uma solução que resolve melhor o problema do que resolveria uma intervenção se se chegar o caso de a gente situação em que a solução seja uma intervenção com certeza entrará para o plenário esse remédio mais amargo que seria uma intervenção mas não estamos querendo suavizar o problema nem colocar um propor panos quentes como já falei estamos se propondo o melhor remédio para resolver esse problema específico do camarão enfim mas o plenário quem sabe o plenário é soberano o plenário é quem avalia e enfim decide sobre realmente o que o conselho vai fazer com relação a esse problema bem não temos mais inscritos eu gostaria de fazer colocar o processo de votação preparação do processo de votação por favor do texto da resolução em regime de votação está tendo algum problema ninguém votou por favor verifica aí qual é o problema que está tendo senão vou ter que fazer uma chamada nominal um minutinho pessoal só para a equipe técnica avaliar a situação só um segundinho não adianta apertar só um segundo eu chamo de novo o processo de votação por favor só para não atrapalhar pode em processo de votação Rondônia Mato Grosso do Sul Amazonas Goiás Goiás ausente Rondônia Mato Grosso do Sul Pernambuco ausentes encerro o processo de votação 20 votos pela aprovação 2 pela não aprovação e 0 abstenções não está aprovada por maioria obrigada os colegas vamos para o próximo ponto de pauta vamos para o último ponto de pauta dessa nossa sessão plenária item 6.7 projeto de deliberação plenária que aprova a representação do CalBR no 25º congresso da federação pan-americana de associações de arquitetos entre os dias 23 e 27 de novembro em Assunção Paraguai origem comissão de relações internacionais passa a palavra ao colega Geraldine bom dia bom dia colegas a comissão de relações internacionais discutiu o assunto recentemente na sua última reunião tendo em vista que nós teremos aí nesse congresso uma importante reunião também com representantes do grupo da arquitetura do Mercosul que são os colegas da FADEA da Associação de Arquitetos do Uruguai e do Colégio Paraguaio de Arquitetos tendo em vista aí a necessidade de implementação do nosso Acordo Marco firmado no ano passado em novembro que permite também a livre circulação de profissionais então também que nós teremos a a eleição da Federação Pan-Americana de Arquitetos atualmente presidida pelo colega João Suplicy João Vimont Suplicy que conhecido de todos lá do do Paraná e também que nós teremos nessa ocasião a premiação de colegas brasileiros pela Federação Pan-Americana de Arquitetos então vou fazer a leitura presidente do texto o assunto é a representação do CalBR no 25º Congresso da Federação Pan-Americana de Associações de Arquitetos entre os dias 23 e 27 de novembro em Assunção no Paraguai é uma deliberação plenária DPOBR 0059 07 2016 designa a representação do CalBR no 25º Congresso da Federação Pan-Americana de Associações de Arquitetos entre os dias 23 e 27 de novembro de Assunção no Paraguai o calendário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CalBR no exercício das competências e prerrogativas que trata a sessão 1 artigo 9 do Regimento Geral aprovado pela resolução CalBR 33 de 6 de setembro de 2012 reunido ordinariamente em Brasília DF nos dias 20 e 21 de outubro de 2016 após a análise do assunto em epígrafe e considerando as tratativas em curso entre o CalBR e a FAPA para assinatura do Memorando de Entendimento entre as entidades desde junho de 2015 considerando que na oportunidade estarão presentes representantes das entidades profissionais do país do Mercosul com as quais o CalBR está na iminência da assinatura do convênio de reconhecimentos recíproco necessários para a implementação do acordo do Marco sobre exercício profissional temporário considerando a importância do evento que terá como tema arquitetura de resiliência a permanência e a temporalidade na arquitetura designou deliberar designar ou para representar o CalBR no 25º Congresso da Federação Pan-Americana de Associações de Arquitetos entre os dias 23 e 27 de novembro e a construção no Paraguai essa deliberação entre vigor na data de sua publicação bem nós temos aqui que fazer a designação da representação do CalBR para este Congresso pergunta abrimos uma rodada de discussão sobre esse assunto ou passamos a ser garantida a inscrição colega ou passamos a a proposta para de fato fazermos a discussão em cima e o processo de votação passamos a proposta bem a presidência ela tem encaminhamento de uma proposta da representação que o CalBR seja representado lá no Congresso por um representante da CEP por um representante da CEP e por um representante do CEAL tendo em vista o processo de discussão que vai acontecer neste Congresso ou seja elevar as representações do Conselho da área de ensino e da área de exercício profissional coloca por favor o texto na a proposta ali questão de ordem o plenário não discutiu ainda sobre o mérito de participar deste Congresso de ter uma representação do CalBR no Congresso não estou dizendo que de antemão seja contra mas eu acho que antes de discutir quem será a delegação é preciso que se discuta o mérito quer dizer o Cal entende que deve participar então a consciência dos conselheiros sobre o que é a Federação Pan-Americana então eu creio que esse assunto tem que ser discutido antes há um memorando um convite da Federação ao Cal para participar do Congresso então a gente tem que saber tem que discutir primeiro depois discute esclarecido tudo isso aí vamos ver a representação é isso que eu proponho olha eu não vejo nenhum prejuízo de fazer a discussão do mérito da proposta fazer a discussão do mérito da proposta juntamente com a discussão sobre a representação não vejo nenhum prejuízo uma não não prejudica a outra até porque quem for contra o mérito certamente votará contra a proposta da representação então eu gostaria que colocassem por favor a designação proposta pela presidência com relação a esta representação abriremos a palavra aos colegas conselheiros e faremos a discussão por completo vai ser garantido a inscrição deixa só colocar lá por favor bota dois pontos depois do Paraguai e coloca lá a proposta um representante isso um representante da CEP da comissão de exercício profissional um representante da CEP da comissão de ensino e formação e um representante do CEAU a ser definido por aquele colegiado um representante um representante um representante e um representante de uma qual ela它 é e ela é pode僱iar Amém. 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 Ok. Vamos abrir, então, a palavra ao plenário para a discussão. Após a discussão, elegeremos, então, os representantes, consultando o coordenador de cada uma delas, ok? Colega Napoleão, inscrito. Bom, o Congresso da Federação Pan-Americana de Arquitetos, que o último Congresso da Federação elegeu o colega João Suplicy, presidente da Federação, isso foi praticamente em paralelo, quase à fundação do Conselho, e o colega João Suplicy, aliás, foi conselheiro suplente aqui desse plenário, na gestão, aliás, ainda é, desculpe, porque ele ainda é. Bom, então, nesse processo todo, durante o mandato do colega João Suplicy, o CalBR não celebrou um convênio com essa Federação Pan-Americana de Arquitetos. Houve uma série de discussões sobre isso, mas, concretamente, esse convênio não foi celebrado. Como fizemos outros convênios com outras instituições de arquitetos mundo afora. Mas a Federação não se fez. Não temos esse convênio de cooperação com a Federação. Bom, o que é a Federação Pan-Americana de Arquitetos? É uma federação que reúne entidades, algumas entidades civis, em alguns outros países, entidades do padrão do CAL, regulamentadoras, mas, geralmente, são entidades civis de representação de arquitetos. No Brasil, a instituição que é um membro da Federação, que representa o Brasil na Federação Pan-Americana, é o Instituto de Arquitetos do Brasil. Esse mesmo instituto também é o representante do Brasil na União Internacional de Arquitetos. Então, essas instituições internacionais, elas têm o voto no Congresso da FAPA, na eleição do presidente da FAPA e no Conselho da FAPA, é dado pelo representante do Instituto de Arquitetos do Brasil. Então, vejam a situação. É uma instituição civil, uma federação de entidades, e que, no Brasil, a tradição, a luta do IAB, enfim, foi essa. Tanto que o IAB elege o presidente da FAPA, que é o colega João Suplicy, que deverá ser substituído nessa eleição desse Congresso. Então, é isso que acontece. Para o Conselho participar do Congresso, quer dizer, me parece que o Conselho vai participar como observador do Congresso, porque o Conselho teria interesse em saber o que é que a Federação Pan-Americana e o IAB, logicamente, que é da federação, estão pensando em termos de política profissional. E parece que seria nesse sentido. Agora, eu precisaria de saber, quer dizer, não estou dizendo que não tem, eu precisaria de saber, se a Federação Pan-Americana enviou ofício convidando o Conselho a participar deste importante evento. O último Congresso foi em Maceió, nós participamos, houve, inclusive, uma colaboração, porque todas as comissões do Conselho fizeram as suas reuniões lá em Maceió, e isso fortaleceu a viabilidade do Congresso, me lembro muito bem disso. E, então, essa é a questão, a questão que eu coloco. Primeiro, por que é que esse convênio não foi assinado entre FAPA e CAL? Durante esses anos todos, que o presidente João Suplicy era, inclusive, conselheiro suplente aqui, continua sendo neste plenário. Dois, a FAPA mandou um ofício convidando o nosso Conselho a participar do evento. Três, tem que ficar claro que a nossa participação será de observador. Por quê? Porque, na verdade, a instituição que representa a FAPA no Brasil é o Instituto de Arquiteto do Brasil. E creio até que o Conselho, além de promover a participação, poderá, inclusive, viabilizar a delegação do IAB, já que o IAB tem essa importante representação. Então, tem que ficar claro, para mim, a motivação e os objetivos da nossa participação nesse evento. É isso. Quer responder agora? Tem outra escrita, a colega Gislaine. É. Colega Napoleão, nós acompanhamos na Comissão de Relações Internacionais, a qual o colega João Suplicy, que atualmente continua como conselheiro federal suplente pelo Estado do Paraná, também participou, nós tivemos uma minuta de documento que foi encaminhada pelo CalBR para a FAPA. Esse documento foi encaminhado, o presidente da FAPA, o colega João Suplicy, recebeu o documento, e a informação que nós tivemos, através do relato, na Comissão de Relações Internacionais, foi que o assunto foi pautado numa reunião do Conselho Superior do IAB. Pelo que eu pude entender do relato dele na reunião da CRI, havia o interesse do colega Suplicy de que o IAB desse o aval da assinatura do acordo de cooperação da FAPA com o CalBR. Depois, a gente não teve mais notícias se o assunto foi pautado ou se ele teve um desdobramento no âmbito do Conselho Superior do IAB. De fato, nós temos mantido uma política na Comissão de Relações Internacionais de buscar tanto o diálogo quanto a construção de parcerias, através de memorandos de entendimento, de acordos de cooperação, com todas as organizações profissionais que, de alguma forma, afetam o exercício da profissão ou a valorização da profissão da arquitetura e urbanismo no Brasil e fora dele. Então, existe um documento que é um memorando de entendimento, um acordo do CalBR com a FAPA, mas que, de fato, ele ainda não foi aprovado. Então, essa, no nosso entendimento, da Comissão de Relações Internacionais, é uma excelente oportunidade para que a gente possa avançar na finalização, no ajuste desse documento e na aprovação. Concordo contigo que é um momento importante, tendo em vista que o IAB é o representante, inclusive presidindo atualmente a própria FAPA, que o Cal poderia contribuir enviando o representante do CEAL, sendo esse representante o presidente do IAB, talvez, ou quem designar. Acho que isso seria muito importante, inclusive demonstrando a nossa intenção, nossa contribuição e a nossa preocupação com a integração com as demais organizações profissionais, especialmente essas aqui da nossa América. Com relação à questão do convite que você colocou, acho que, infelizmente, o presidente Aroldo não está aqui nessa plenária para poder responder, mas eu presenciei o convite feito pela arquiteta colega Maria Luz Cubirra, que fez o convite direto ao presidente Aroldo para que o CAL não somente fizesse a divulgação do Congresso como estivesse presente com uma delegação representativa, durante a última reunião da CIAN, que nós estivemos em Buenos Aires. Então, a Maria Luz estava presente, conversou comigo, telefonou naquele momento para o presidente Aroldo e solicitou que o CAL-BR enviasse uma delegação, participasse do Congresso, e, naquele momento, propôs a realização de uma reunião do Grupo de Arquitetura da CIAN, que é o grupo responsável pelo GT de Serviços do Mercosul, pela implementação do Acordo Marco, que prevê a livre circulação, no caso dos contratos de registro temporário de profissionais. Então, eu entendo que é extremamente relevante a participação do CAL-BR no Congresso da FAPA, acho que é um excelente momento para a gente avançar na finalização do acordo de cooperação, tendo em vista que ele já existe, já foi encaminhado, e o presidente Aroldo chegou até a fazer uma breve discussão sobre o assunto na reunião do Conselho Diretor do IAB. Então, não sei se esclarece os seus questionamentos, mas esses são os fatos. Colega Cássia. Bom dia. Eu gostaria de ponderar essa discussão fazendo uma reflexão sobre a importância dessas relações, de estabelecermos essas relações internacionais, não que eu não ache, mas em contraponto com as nossas relações nacionais. Eu estou sabendo pelo site do CAL-BR que vai haver um evento nacional da Comissão de Exercício Profissional em Palmas, no dia 9 ou 10, que vai discutir a questão de RRT. Em nenhum momento neste plenário eu ouvi essa comunicação e daí eu me pergunto será mais importante mandarmos três representantes ao Paraguai com custos de viagens internacionais e com custeio internacional de diárias, sendo que nós, conselheiros, e que estaremos no plenário aprovando mudanças em resoluções que afetam a RRT e que afetam o meu dia a dia de trabalho e que eu, como membro de outra comissão, sequer sei. E pior, que pela minha comissão sequer tenho dinheiro se eu quisesse ir para participar de tão importante discussão que vai acontecer no meu país, aí eu fico, sabe, sinceramente me perguntando será, entendeu? Será que não é importante a gente estabelecer o mesmo mérito de importância para as nossas relações internacionais, o mesmo mérito dos nossos problemas diários do nosso conselho? Porque eu também fiquei sabendo que nessa última reunião do conselho diretor, não foi aprovado os orçamentos das comissões, até porque são muito altos, nós devemos cortar muita coisa. E daí eu, sinceramente, fico me questionando, sabe, eu sei que vai ter um outro evento do CEAL, importantíssimo em Brasília, não lembro quando, algum conselheiro está sabendo desse evento? algum conselheiro vai participar ou só o CEAL? No meu entender, por exemplo, essa discussão sobre RRT, que me aflige porque eu faço RRT quase que diariamente, quase que diariamente, eu não estar sabendo. Se eu não entrasse num site do CalBR, sequer, nessa plenária, isso foi comunicado. Não é uma inversão de papéis? Fica aqui o meu desabafo. Obrigado, colega Cássia. Colega Andréia, representante do CEAL. Em relação ao seminário do CEAL, ele vai acontecer na próxima quinta-feira, e todos os conselheiros federais receberam o convite com a programação. Então, mas, lamentavelmente, nós não temos, no CEAL, imagina, se as comissões têm problema de verba, o CEAL mais ainda, e não temos condições de convocar todos os conselheiros. Por isso que foi feito o convite e dado a ciência da programação. E será um prazer recebê-los aqui em Brasília para o nosso seminário, que está com a programação muito interessante. Bom, a minha solicitação de fala foi em relação à indicação do representante do CEAL, apenas para lembrar o que eu já anunciei ontem, que temos reunião na quarta-feira, na véspera do nosso seminário. Então, nesta reunião com todas as entidades, nós decidimos quem vai representar o CEAL, e acho, como nas outras decisões de representação, como é decidido pela entidade que atua naquela área, muito provavelmente, acredito que a gente vai decidir pelo IAB, claro, que não é observador e é participante de fato, mas na quarta-feira a gente define essa situação. Obrigada. Obrigado, colega Andréa, representante do CEAL, pela ordem da colega Gislaine. Não? A colega Gislaine desdeclinou. Bom, não tem mais nenhum inscrito, eu gostaria só de fazer um comentário acerca da fala da colega Cássia sobre a aprovação do conselho diretor do orçamento das comissões. Não houve aprovação porque não houve análise, então não é o conselho diretor que aprova isso, só houve uma manifestação minha como coordenador da comissão a partir do score inicial que eu observei e que nós vamos precisar fazer aquela nossa reuniãozinha de praxe e tal. Simplesmente isso, não houve nenhuma manifestação do conselho diretor com relação a isso. Bem, não há mais inscritos. Bom, o colega Heitor solicitou a palavra aqui. Na verdade, eu estava aqui pensando e recordando o congresso da FAPA que aconteceu lá em Maceió e estava recordando exatamente de uma certa situação que eu, particularmente, avaliei como muito constrangedora do CalBR, onde não sei, não conheço o regimento interno da FAPA, as determinações de composição de mesa nesses congressos, mas, se eu não me engano, o presidente não foi convidado. Ele só falou, só falou, porque o mestre de cerimônias, conheço o mestre de cerimônias, é um publicitário lá de Lagoas, percebeu, sabe, a situação assim, estranha, onde vários presentes foram convidados, o presidente estava lá na primeira fila e não foi convidado a participar da mesa nem fazer nenhum pronunciamento. Ele percebeu essa falha e, por iniciativa própria, ele convidou o presidente Aroudo a fazer um pronunciamento naquele conselho. Eu, sinceramente, eu fico muito em dúvida com relação aos objetivos dessa participação, não vejo assim um resultado, essa participação vai trazer um resultado concreto para esse conselho. E, assim, pelo nível de informação que eu tenho, muito pouco reconheço, enfim, eu acho que não sei se seria conveniente, dentro dessas circunstâncias que estão sendo apresentadas nesse momento, a gente concordar com esse tipo de participação. É isso. O colega Claudemir Andrade, na sequência, o colega Renato. Claudemir, depois a Renato. em relação ao que comentou o Leão, eu me lembro que eu acho importante, sim, essa questão de convênios do CAL com outras entidades internacionais, até para que o próprio conselho tenha a sua amplitude em termos de conhecimento, em termos de importância, de posição dos arquitetos brasileiros em outros países. esse convênio que eu entendo com a FAPA, ele foi até pautado aqui. No início, eu acho que foi na primeira plenária de 2015, ele entrou na pauta, e no dia foi retirado de pauta. Eu me lembro que eu faço parte do Conselho Superior, especificamente representando o nosso na direção nacional do IAB, que nós recebemos essa minuta, esse memorando do CAL e pedindo a opinião do conselho do diretor do IAB. Mas não andou. Na realidade, a informação que, pelo menos que para mim, chegou, foi solicitada retirada de pauta pelo CAL. Entendeu? Pelo CAL. Enquanto que, conversando com o colega Suplicy, da federação, ele gostaria muito, e até ficou meio frustrado, porque ele, como presidente brasileiro, na federação, não conseguiu fazer o convênio com a própria, com o CAL. Então, enquanto que a gente avançou, inclusive, atravessou oceanos, fez convênios com entidades além, e na própria América, onde nós estamos inserindo, não fizemos esse importante, que eu entendo, importante convênio. não acredito que o CAL esteja querendo tirar a vaga do IAB. Eu não entendo isso, como talvez, de repente, pode estar tendo burburos e alguma coisa assim que sempre acontece. Mas um convênio de cooperação que poderia ser de extrema importância. Então, seria, eu acho, importante retomar esse assunto, de se fazer esse convênio aqui, com os nossos vizinhos, com as associações da América e do Caribe. E em relação também, presidente, em relação à representação, a federação em si, ela tem marcado presença em vários eventos aqui na América, e o último, no Brasil, foi no Arquiamazônia, que foi um evento da federação, organizado pelo IAB, e até estranhou, inclusive, com contribuição e tudo mais, o CARO ajudou, através também das comissões, da SEDE e da CEPUR. Então, é importante, sim, destacar essa proximidade do Conselho com essas outras entidades. E esses eventos são justamente os momentos onde há possibilidade de se reunir com esses representantes também de outros países. Em Manaus, por exemplo, teve lá a reunião do Comitê Executivo, onde teve possibilidade dessas representações, inclusive, o próprio Haroldo conversou com os representantes da federação. Eu soube também que foi reafirmado esse convite lá em Manaus para participar. Enfim, eu até solicito que seja pautado novamente e entendido o porquê, afinal, esse convênio não saiu, porque, na realidade, não foi pautado no COSU, não, nunca foi, e parou em algum canto essa conversa. Então, é isso aí, presidente. Obrigado. colega Renato. Bem, colegas, esse assunto é delicado, na medida em que encontros internacionais entre colegas da mesma profissão, são difíceis de pescar resultados imediatos. Isso se dá na continuidade dos encontros. Medidas que possam afetar o mercado de trabalho em cada país e a troca de profissionais entre os países. É meio que por aí que se mantêm vivas essas relações. paralelamente, eu acho que o depoimento, as considerações da Conselheira Cássia têm muito sentido. Nós estamos passando por um processo complicado nesse país de reestruturação econômica que afeta diretamente os conselhos profissionais e o nosso não foge disso. As nossas previsões para o ano que vem estão vinculadas a todo um grau de dificuldades do mercado de trabalho e tudo mais. Então, eu faria uma proposta no seguinte sentido. Me parece que nós já temos um brasileiro na presidência da FAPA, que vai ser renovada, naturalmente. Nós temos formalmente representantes brasileiros do Instituto de Arquitetos, Seal, etc. Eu acho que a gente poderia, o CAL poderia ter um representante. Não precisa três, quatro. Eu acho que a representação dos arquitetos brasileiros, um do IAB, um do Seal e um do CAL para não dar que diplomaticamente certos atos tenham uma leitura às vezes negativa, para não dar transparecer que a gente tem algum tipo de restrição com essa presença dos nossos colegas, inclusive, que estão lá presidindo. Eu colocaria um pouco de realidade do nosso situação econômica para justificar que nós vamos mandar um representante cumprir a nossa responsabilidade política de representar na medida em que se possa gerar convênios de interesse e o CAL precisa estar próximo para saber desses interesses e faria serenamente a indicação de um representante. É isso que eu queria sugerir ao presidente, ao vice-presidente ou um membro da Comissão de Relações Exteriores, um representante do CAL BR, CAL Brasil. Obrigado, colega Renato, pela ordem aqui, a colega Gislaine. Bem, colegas, eu queria fazer duas ponderações com relação ao que eu estou ouvindo aqui. Uma delas é que vem a plenário como uma deliberação porque é uma missão. A missão é composta de mais de um colega. Porque se fosse simplesmente uma representação, o presidente Haroldo poderia designar qualquer um, inclusive ele, e ir até lá e representar o conselho. Não é isso que nós estamos discutindo aqui. Nós estamos aqui por sugestão de uma comissão, enfim, nós estamos propondo uma missão. Não é uma representação apenas. Essa é a primeira coisa. Por isso que está aqui. A segunda questão que me parece importante é que eu estou aqui ouvindo as discussões e a gente tem um congresso que eu não acredito que seja pequeno nem menor, é um congresso da Federação Pan-Americana, das associações, de associações de arquitetos. Nós estamos aqui discutindo questões que envolvem problemas internos. Casualmente, hoje, nós temos um presidente brasileiro e que, se talvez não fosse isso, a gente nem estaria discutindo tudo o que estamos discutindo aqui. ou seja, a discussão de nós levarmos representantes, seja a um, seja uma missão, ao congresso da Federação Pan-Americana, até esse momento, fora a proposta do Renato, passa por discutir quais são as nossas relações, que é o IAB que vai determinar se vai ter convênio ou não, ou que é o COSU. Sinceramente, colegas, eu acho que o CAL, ele que tem que resolver se ele vai ao congresso ou não e não vem ao caso quem é o presidente, quem não é. Nós temos uma instituição que se chama Federação Pan-Americana. Casualmente, nesse momento, o presidente é nacional, pode ter algum problema, o convênio não foi assinado. Agora, também, nós já fomos em outras representações em que não tinha convênio, nem se falou em convênio. Essa, talvez, seja uma boa oportunidade, efetivamente, de se estreitar a relação e ir atrás desse convênio, que ele é importante independentemente de quem seja o presidente. E, no meu caso, olhando de fora, frustrantemente, por justamente a gente ter um presidente brasileiro e, por motivo que seja, e que não vem ao caso nem para mim, muito menos, eu acho que para o CAL, não foi fechado um convênio nesse período. Mas isso não interessa para montar uma missão, para ir em um evento da América e que eu acho que ninguém aqui discute que a FAPA é importante ou que um congresso da federação da FAPA seja importante, porque não foi discutido nem isso em momento algum. Eu acho que a gente deveria colocar essa discussão no nível em que ela deve ter. O congresso é importante? A federação é importante? Ok. Vamos levar uma missão? Ok. Não vamos? Então, uma representação. e ponto. Não vem ao caso aqui discutir se foi escolhido, não foi escolhido, foi o COZU do IAB, não foi. Isso não vem ao caso aqui nessa discussão. Eu acho. Colega Napoleão, na sequência, o colega Janu. Eu me inscrevi para discordar da conselheira Gislaine, porque todas as questões políticas desse conselho venham ao caso, sim. E essa representação nesse evento da FAPA é uma representação política. Então, nós temos que discutir, validar essa discussão política. E eu não vim aqui para desvalorizar o evento da federação, ao contrário. Eu sempre estive no IAB, apoio a federação, respeito, e reafirmo que o representante da FAPA no Brasil, o representante oficial, é o Instituto de Arquiteto do Brasil. E acredito mesmo que deva continuar, sim. Eu não acho que o conselho deva reivindicar ou substituir o IAB, nem na representação da União Internacional de Arquitetos, muito menos na Federação Pan-Americana, dado a natureza dessas instituições. Não sei se todos os conselheiros conhecem as instituições, Federação Pan-Americana e União Internacional de Arquitetos. Alguns conhecem, outros não obrigatoriamente têm que conhecer. Então, é preciso que os conselheiros discutam a validade política da participação e não se estabelecer aqui uma discussão do ponto de vista assim, bom, objetivamente vai acontecer e temos a obrigação de estar lá. É preciso nós termos a segurança, a certeza e a convicção do que nós estamos fazendo. Então, por isso, eu acho que é pertinente, sim, o debate, é pertinente, sim, perguntar por que, pelo que ficou claro, esse convênio que era importante ser feito, não foi feito na oportunidade de termos um brasileiro, conselheiro e foi ex-presidente nacional do IAB, que é o João Suplicy, não é? Isso foi uma oportunidade perdida e tem que ser apurado politicamente, por quê? Eu creio, ao meu juízo, que por questões de divergências políticas no campo da militância profissional. Por conta disso, eu acho que, pelas informações que foram esclarecidas aqui, alguns detalhes, não é? Eu creio que foi por isso. E isso foi uma falha. E o Conselho falhou aí, por quê? Porque essas injunções políticas, elas prejudicaram a relação institucional com essa importante federação. Eu sei o esforço que foi para o IAB, o IAB de Alagoas, trabalhar aquele grande congresso da Federação Pan-Americana lá em Maceió. Sei por quê. Inclusive, a proposta de levar as comissões para lá, que as comissões se reunindo em Maceió viabilizaram o evento, foi minha. Como também agora, a sede se dispôs a fazer reunião de seminário junto ao Congresso da FAPA, do Arquiamérica, para ajudar o evento. E nós ajudamos com o recurso parco que nós temos. O recurso é tão parco da sede que eu não podia ir a Palmas com os recursos da comissão. Tive que solicitar, foi solicitado ao presidente, o recurso veio da presidência. E agora, eu sequer posso pensar que a comissão pode participar desse importante evento do CEAL ou desse importante evento que vai acontecer em Palmas da SEP. Por falta de recursos. Por falta de recursos. As nossas responsabilidades são grandes. Então, essas questões todas têm que ser ponderadas. O que o colega Renato Nunes falou aqui é uma coisa de legitimidade e evidência. A delegação pode ser de uma pessoa. Essa questão formal de que é uma missão ou que não é, pois que não seja uma missão, que seja a representação do Conselho junto ao Congresso da FAPA, mas que vão representando o Conselho. Porque já vai o presidente do IAB, porque é legítimo que ele vá, porque o voto do IAB é o voto na FAPA para eleger o governo da FAPA, o presidente da FAPA está lá, eu acho que isso aí tudo é válido. O CEAL tem, inclusive, recurso no seu orçamento para mandar o seu representante. Tanto é que o CEAL vai fazer um seminário, um seminário de importância muito grande. Então, é preciso ver, não é, que o que o Renato Nunes coloca é a forma de viabilizar uma unanimidade, talvez, desse plenário em relação a essa representação. porque eu estaria mais à vontade de votar nessa proposta de um representante. Lembro muito bem que no Congresso da UIA, que foi o Congresso em que o IAB traz para o Brasil o importante evento que vai acontecer em 2020, a delegação proposta era uma delegação que chegava a 12 pessoas do CAL. Eu propus que não achava necessário que fosse, propus que fosse o representante da UIA, o delegado que era o conselheiro à época, hoje o nosso ouvidor Simão, mais o presidente do IAB e mais um outro representante do plenário. E essa representação de três conselheiros fizeram o trabalho que tinha que ser feito, juntamente com o grande trabalho que a Direção Nacional do IAB fez e trouxe o Congresso para cá. Não precisava ter levado todo aquele secto de 12 para dizer que o CAL é importante e tem peso. Então, eu acho isso, eu acho que a proposta do conselheiro Renato Nunes é uma proposta sensata, experiente e prudente em relação à imagem, em relação às repercussões que a nossos atos se colocam dentro dessa conjuntura em que as comissões estão sendo cortadas e justamente por quê? Porque há falta de recurso. Houve uma queda da nossa arrecadação e isso é um fato. Então, eu acho que é o mais sensato o que propõe o Renato. eu votaria tranquilamente na proposta do Renato. É isso. Só um minuto pela ordem aqui. Está inscrito o colega Janot. Depois eu passo a palavra aqui para o relator. Eu, pelo que está sendo proposto na deliberação, a proposta do Renato é coerente. se o entendimento for, como a Gislaine colocou, que é uma missão, se é uma missão e se o entendimento desse plenário entender que é uma missão para tanto ir em três pessoas, teria que se mudar esse texto da deliberação, que não é mais uma representação, era constituir uma missão para participar do tal congresso. Aí sim, porque se você para representar, você não precisa necessariamente três pessoas, mas uma missão não é uma missão de um único camarada no caso, entendeu? É só para uma questão formal, mas aí tem que ter um entendimento do que é o plenário. se tivesse que ser uma missão, não só estaria explícito, mas com o conteúdo do trabalho dessa missão, senão fica um convite de agência de viagens, com uma explicação, sem objetivo. Nós corremos um risco de ser questionado por estar pagando para uma missão sem objetivo. Renato, acho que isso já está estabelecido ali, tem reunião, a proposta da Comissão de Relações Internacionais é que seja, além da discussão possível de avançar no acordo de cooperação com a FAPA, que por algum motivo que não nos cabe aqui discutir, porque é uma questão interna do Instituto, avançarmos nisso, se nós estamos formalizando acordos com várias organizações mundo afora, a Pan-Americana não faz sentido que a gente não tenha. Então, está previsto ali, inclusive, eu me manifestei sobre isso quando fiz a apresentação da deliberação, e está ali nos considerando a questão da reunião com as representações da arquitetura no âmbito do Mercosul, porque nós temos uma tarefa que nos compete por força dos protocolos de Ouro Preto e de Montevideo, implementar o registro de profissionais. Então, nós estamos aproveitando uma oportunidade para dialogar com os nossos pares da arquitetura. Napoleão, eu queria aqui ponderar, nós estamos falando do maior país, maior representação de um país no Congresso da FAPA. Como pode ser visto do lado de lá enviar um representante? Será que isso não pode ser um revés? Será que a FAPA não pode olhar e falar assim, nossa, mas o Brasil tem 150 mil profissionais, tem um importante conselho profissional, mandou um representante aqui, ao invés de vir uma delegação, uma missão para discutir as questões da arquitetura? Acho que isso tem que ser ponderado também, como que isso está sendo visto do lado de lá. Sobre as questões de orçamento, eu acho que não cabe a gente discutir aqui os orçamentos das comissões, se a gente conseguiu fazer isso, aquilo ou aquilo outro. A Comissão de Relações Internacionais previu no seu plano de ação que nós aprovamos no ano passado recursos para participação no Congresso da FAPA. Isso foi previsto no plano de ação do ano passado. O que aconteceu com os orçamentos das outras comissões, o que foi possível fazer, o que não foi possível fazer, é uma outra discussão que não está em tela aqui. Com relação ao orçamento da CRI, isso foi previsto. Assim como nós estamos discutindo o orçamento para o ano de 2017, prevendo as representações que a CRI entende que sejam importantes para o CalBR. Então, podemos fazer uma rediscussão do nosso orçamento sobre o que é importante e o que é prioridade no momento que fizermos a discussão do nosso orçamento. Eu acho que é colocar um momento adequado da discussão. Aqui nós estamos tratando enviamos uma missão ou não. Se não enviamos, o Cal não precisa passar pelo plenário para ter representação lá. O presidente decide. Vai ou não vai. é um representante e o presidente decide se vai ou não vai. Se nós estamos aqui entendendo que é importante a participação de uma representação desse plenário de uma missão, essa é a proposta da Comissão de Relações Internacionais. Bem, não temos mais inscritos, eu vou fazer uma... O colega, vamos encerrar isso. Por favor. Vai. Bom, eu sei que o tempo urge e está todo mundo apressado e a pauta é muito extensa, mas eu queria colocar mais um... Não, é o contrário, conselheiro. A pauta não está extensa, o tempo não urge. É porque o presidente se aborreceu porque eu pedi a inscrição. Me desculpe, mas eu queria colocar o seguinte, a Federação Pan-Americana de Arquitetos envolve todas as Américas. A maior delegação é a dos Estados Unidos, a do Canadá, a do México. Então, não é só o Brasil. É a Argentina, o Brasil... Então, são quase 100 países que compõem essa federação. É uma federação importantíssima. Então, não é só o Brasil que é grande nessa federação. Ok. Vamos lá. Antes de entrar com o processo de votação, primeiro, a presidência vai manter a proposta da missão e não simplesmente de uma representação pelos motivos aqui expostos. Aqui, nós não estamos discutindo cadeira na FAPA ou algo do que o valha. Aqui, nós estamos discutindo uma aproximação de duas instituições maduras, o CAL e a Federação Pan-Americana de Arquitetos, e que a presidência está entendendo que, por essa federação está promovendo o seu congresso anual, o CAL-BR, com o interesse que tem de elaborar essa aproximação e também buscar tratativo para a assinatura de convênios, como vem fazendo com várias federações mundo afora, seria necessária uma representação um pouco mais robusta do Conselho, a partir de uma missão, e aí pode até se enquadrar no texto como foi colocado o colega Janot, do que só e somente a representação da presidência neste evento. Esse é o motivo que a presidência traz a representação de uma missão e não uma representação simplesmente do Conselho a respeito disso. Bom, no exercício da presidência, eu preciso esclarecer aos senhores que eu desconheço qualquer manifestação da presidência do CAL-BR no sentido de substituir o IAB na representação da FAPA. Isso é uma falácia. Não existe essa possibilidade na representação do CAL-BR, pelo menos, não existe essa possibilidade de substituição do IAB nisso. Inclusive, a presidência está propondo uma representação do CEAL e tomara que o CEAL tome a consciência de mandar o representante do IAB. Então, isso é uma falácia. Essa possibilidade não existe. Os motivos pelo qual esse convênio não foi assinado, eu prefiro não comentar. E não é, de maneira alguma, a motivação, posso esclarecer ao colega Napoleão, a que ele colocou há pouco. Não há interferência política, não há interferência e nem tropeços deste Conselho com relação às ações políticas das entidades de classe. não há. De fato, estranha o fato de um colega brasileiro, conselheiro deste Conselho, não ter conseguido avançar com a assinatura deste convênio. Agora, não há, de maneira alguma, por parte do CAU-BR, por parte da presidência, eu desconheço esta possibilidade, que assombra, por vezes, vários dirigentes, colegas nossos, de entidades em dizer que o CAU quer avançar sobre representações do Instituto de Arquitetos do Brasil, ainda mais sendo dirigido por um ex-presidente deste Instituto. Não há, isso eu garanto aos senhores, a representação do CAU-BR neste Congresso da FAPA não tem outra motivação a não ser aproximação entre as duas entidades. não tem. Então, eu gostaria de, por favor, colocar a colocação, a atuação do texto, por favor, a alteração do texto, por favor, para que a gente possa botar em processo de votação. designar missão para representar o CAU-BR. Por favor, colega Janot, constituir uma missão de representação do CAU-BR. Pode ser assim? A missão do CAU-BR para participar do 25º Congresso. Embaixo, constituída pela seguinte representação. Formada, não é? Está dois constituídos. Bota a formada, por favor, aí. Formada. Formada por. Ok. Por favor, o processo de votação, a preparação do processo de votação. Não, vou deixar para as comissões fazerem. Estou deixando para o CAU, é melhor deixar para as comissões fazerem. Pronto? Pronto? Em processo de votação. O mesmo problema, gente. Apoio técnico, por favor, aqui. Deu? Ok, vamos lá de novo, então. DF, Espírito Santo Goiás, Minas Gerais. Mato Grosso do Sul, Rondônia. Declaração de voto do conselheiro no 1, do Mato Grosso. Ele está declarando o voto aqui. Resultado, por favor. Dez votos a 12, 1. Proposta rejeitada. Bem, senhores, gostaria de agradecer muito a presença dos senhores. Cumprimos com a nossa pauta. Muito obrigado e bom retorno aos lares. Senhores, desculpa, eu esqueci da comunicação dos conselheiros aqui. Sobre as comunicações. Vamos lá, vamos lá. É rapidinho e a gente já termina. Bem, inscrições para as comunicações livres aqui do conselheiro. O colega Cárcia está inscrita. Eu notei que essa comunicação dos conselheiros não está mais na pauta, não veio na pauta desta reunião. E também estranhei, pena que eu cheguei atrasada na votação da ata, mas me estranhei muito a ata da reunião passada não ter também relatado as comunicações dos conselheiros. Inclusive, teve uma comunicação do conselheiro Ildebrando, do Tocantins, dizendo da ida do conselheiro Napoleão naquele cal, inclusive agradecendo a presidência por ter viabilizado a ida do presidente, do nosso coordenador. Inclusive, também colocando que eu estaria indo por custo próprio, como eu estou querendo fazer isso com a CEP. Então, eu acho que se existe, sempre existiu aqui no conselho a palavra livre dos conselheiros, ela deve ser registrada em ata, e eu gostaria que isso voltasse também na pauta da nossa plenária. Porque eu não sei por que saiu. Obrigado, colega Cássia. Eu vou verificar o porquê que não está na pauta. Se eu não me engano, houve um acordo anterior com relação a essa questão das comunicações, que antes era antes, passou-se a ser no final, e quando fosse possível fazê-la. Eu vou verificar e respondo. Com relação às ponderações que a senhora colocou, vou fazer constar nesta ata as duas declarações que foram... a menção às duas declarações que foram feitas, conforme a senhora comunicou. Colega Ricardo. Eu queria comunicar que, na quinta-feira da próxima semana, teremos um evento organizado pela ASBEA, que eu acabei impulsionando, que se tratará de malefícios da reserva técnica. Qual que é o objetivo? No encontro que aconteceu em Curitiba, da sede, eu tive uma aproximação com o conselheiro Ronaldo Duchines, que já tem praticamente uma fala pronta, que ele vem conversando com lojistas e arquitetos no estado do Paraná. E eu fiz o convite a ele para que fosse a Santa Catarina apresentar justamente para esse público. Então, nós vamos realizar esse evento em duas etapas. Pela manhã, o encontro com os lojistas e participantes dos núcleos de decoração, esclarecendo todos os malefícios para que eles entendam que, de fato, temos que acabar com esse tão falado pagamento de comissão. E, à noite, então, em um evento voltado somente para arquitetos, primeiramente arquitetos associados da ASBEA, também teremos a fala do Duchines, aí sim com uma conversa direto aos profissionais, para que comecem, então, a eliminar essa prática que nós vemos combatendo há bastante tempo. É isso. Obrigado, colega Ricardo. Na sequência, o colega Renato. Minha comunicação. Está ok. Colega Delbrando. Só para comunicar que o Tocantins está recebendo a reunião nacional da SEP, e convidar também aqueles que queiram participar de um evento que vai acontecer no mesmo dia à noite. é um evento do CAU Tocantins, que se chama Debatedura, que vai discutir com os arquitetos do Estado do Tocantins os problemas locais. E nós, o CAU Tocantins, está levando para Palmas um arquiteto que trabalha com coaching e marketing para arquitetos. Esse é um site que eles têm, e eles atualmente têm 32 mil clientes, arquitetos, que são clientes deles. E eu aproveito aqui para solicitar o pessoal do marketing nosso para tentar, a partir de... Eu, Luciano, uma campanha realmente da valorização da RRT. Porque o que acontece? Ninguém dá valor para o seu registro, mas é importante estudarmos uma estratégia de que aquele acervo técnico nosso vale muito dinheiro. Vale muito. Porque em uma licitação de consultores internacionais, tipo o Banco Mundial, agora mesmo o SEBRAE tem muito recurso para emprestar... Não é emprestar, na realidade, ele banca 50% dos projetos, dos projetos que são de fachadas, layout, só que exige os atestados de capacidade técnica. E grande maioria dos arquitetos não tem esses... Principalmente quem trabalha com layout, com o interior, principalmente os jovens arquitetos. Nós temos no Tocantins que quase 50% dos arquitetos são jovens. Então, por isso que nós estamos levando para lá esse menino, o Bruno Capanema, que tem uma penetração muito boa nesses jovens profissionais. Eu até solicitei para ele que ele fizesse um vídeo. Eu não tenho essa capacidade de marketing. Um vídeo explicando que o conhecimento dele, do arquiteto, tem um valor impressionante. Só que um arquiteto do interior não pode ficar só no mundo das pessoas físicas. Ele também tem que entrar nesse mundo do dinheiro. Nesse evento do CAL, que vai acontecer lá em Palmas, eu convidei o superintendente do SEBRAE Tocantins, que é um palestrante que fala sobre inovação. E no Brasil tem muito dinheiro para inovação. E dessa inovação, tem muito trabalho de arquiteto nessa inovação. somente para o Tocantins, eles tinham 20 milhões para inovação. Então, pessoal, é um mercado de trabalho. E eu fico triste que não consegui levar pelo CAL o Bruno Capanema, pelo CAL BR, mas estamos levando pelo CAL Tocantins. e eu gostaria de convidar vocês dia 10 e 11 de novembro. O Rio Grande do Sul está mandando seis conselheiros. Façam a convocação para os conselheiros federais para que esses estados ricos, estados ricos, mandem o maior número de profissionais, principalmente São Paulo. Que São Paulo é onde tem a maior demanda, a maior quantidade de... a maior quantidade de RTs. Por favor, silêncio no plenário, para garantir a palavra do colega aqui. Que São Paulo mande o maior número de profissionais, porque eles têm dinheiro para bancar, e lá, São Paulo contribui muito, muito mesmo, nas discussões. Então, eu gostaria de que São Paulo fosse... Porque o preço da passagem de São Paulo para Palmas é o mesmo preço de São Paulo para Brasília. Então, eu convido todos para fazer uma campanha de levar o máximo de conselheiros para Palmas e conhecer uma cidade que vive arquitetura, vive urbanismo, que é um laboratório de urbanismo, pessoal. Uma pena... E também quem quiser ficar mais tempo, porque lá você vai ver, desde a cidade que foi planejada, que foi feita dentro do modernismo, como aquela cidade dinâmica. Então, tudo isso você pode ver. E eu fico triste em dizer que Palmas é a derrota do arquiteto modernista. Obrigado. Obrigado, colega Odebrando. Colega Celso. Microfone do colega Celso, por favor. Só um minuto, colega Celso. Ele vai abrir o microfone. Apenas para confirmar, eu fiz um projeto para Coreia do Sul e outro em Tóquio por conta do meu acervo técnico, por conta da RIT. Então, eu acho de máxima importância você catalogar e cuidar desse tesouro que é a sua vida profissional. Obrigado, colega Celso. Colega Renato. Vou responder aqui o meu colega Odebrando. Eu vou me empenhar com o presidente Beleza para que mande o maior número possível, talvez até me mande como representante. Eu vou me empenhar nisso, mas não posso responder por ele. Bem, colegas, muito obrigado. Não temos mais inscritos. Eu, novamente, agradeço a presença de todos e a paciência com esse colega conselheiro que desempenhou essa função desta vez. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.